E aí e eu tô devendo para o Tonico meu amigo Tonico traz W4 cinza 1515 único dono que eu falei que não é dele a caminete falei que é minha vou comprar dele quando for vender já falei vou vender sem me avisa e aí senhores olha isso aqui e ele me pediu falou né tá não consigo sentar o volante eu vou ensinar a sentar o volante agora deixa eu ver se vocês conseguem olhar aqui ó o volante da ensinadora tá tudo para a esquerda tá vendo ó a caminete tá em linha reta ó o caminete tá em linha reta o volante tá torto tá vendo olha lá volante torto que ele tem de linha reta show de bola e olha lá certo muito bem ela já está alinhada com vocês viram do vídeo ela já está alinhada aí você se tiver sofrendo com o volante torto eu vou ensinar uma mãe agora aqui mas só funciona em aparelho a laser que é o caso do meu aqui só aparelho a laser vai funcionar essa mãe aqui beleza então se você não tiver esses computadorizados o alinhador já conseguiu acertar o volante vou dar uma dica matadora que você tá o volante ó ela já tá alinhada e o volante ator certo ficou torto para gente gravar o vídeo tá senhoras e senhores antes que o Zé Frisinho fala vocês deixaram o volante torto deixamos para fazer esse vídeo agora vamos voltar lá certo aqui meu amigo Valdeci do Jato de Areia é aqui ó então já de areia vamos lá o seguinte vamos voltar lá na oficina agora e vamos mostrar amanhã e um milhão de doses a dica matadora para fazer o e para fazer você traz a centralização da direção beleza conta muito bem senhoras e senhores vamos fazer aqui ó com um pequeno samurai peraí eu preciso explicar coloca o pó com a cabeça primeiro aqui depois não faz a a a a manha vai lá engata ela engata e vamos lá só senhores vocês vão deixar o volante da posição torta tá vendo aqui ó você tem que deixar entra com o veículo e deixe na posição que tá torto ó essa aqui certo deixa eu deixar aqui ó bem aqui ó você memoriza a posição e deixe ele aqui ó torto aí os volantes os pneus vão tá na posição em linha reta ali e eu estou certo muito bem vai lá e você vai destravar o volante o pneu e você vai destravar o volante ela faz o ajuste do pneu esse pequeno samurai tá um profissional em você tá um alinhador daqueles e meu filho parece que você trabalha no protocolo águia e aí 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 você vai colocou os aparelhos lembrando o volante tá torto certo o volante tá torto e aí você liga o laser e coloca ele naquela coluna lá do alinhador vamos lá vamos colocar aqui ó você coloca o laser aqui ó olha lá você coloca bem aqui ó coloca aqui ó aqui ó você coloca em cima da do 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 e agora não lá ó bem no meio e coloca na posição torta lá deixa deixa eu confirmar aqui só a posição torta e aí e aí e aí e aí e aí e aí e assim certo daqui ó beleza ó lá já saiu do 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 pruma lá já saiu do Vamos lá Lembrando o detalhe O veículo já tem que estar alinhado Olha isso Não ia dar certo, hein Deixa aqui O outro a mesma coisa Deixa o raio laser aqui Agora põe o volante Em posição reta E trava ele Agora Você vai pegar o volante Vamos lá Coloca ele na posição reta E travado Coloca ele na posição reta Isso Bem retinho Bem retinho e trava ele Muito bem senhoras e senhores Olha o tanto que que saiu do centro Tá vendo Olha lá O raio laser foi pra lá E o raio laser foi pra cá Certo Agora vem a manha O que que você tem que fazer Solta as barras de direção aqui Dos dois lados Solta a barra de direção Solta a barra de direção E gira Elas no mesmo tanto Esse pneu vai um pouco pra lá E aquele pneu vai um pouco pra cá Vai Solta a barra Deixa eu tirar da panorâmica aqui Pra gente ligar o freio Olha lá Solta a barra de direção Cadê o laser lá Liga ele lá de novo Desligou Aí você vai girando Vai Olha lá Aí o raio laser parou De volta no ponto inicial Aqui zero Certo Parou no ponto inicial Aí tá ok Aí você faz o mesmo A mesma movimentação aqui Vai Pega a coluna Olha lá A coluna de direção Olha o laser Tá aqui Olha lá Pera aí A coluna de direção Você vai movimentando o laser Vai Olha o laser indo Ele parou Olha lá Movimentando a coluna de direção Mostra lá de novo Movimentação Olha lá Volta Olha lá Viu A coluna de direção Deixa lá no cima da coluna Olha lá Agora trava as colunas Confere a convergência Se ficou na posição Que você deixou Agora amanhã Você conferir a convergência Certo Você coloca lá no espelho Até bater aqui Aí você zera um lado Bateu aqui Aí você vai zerar um lado Zera um lado Lá não zerei não Zera aqui Aí você zera um lado Olha lá Bom Nos casos aqui Deixou no 1 Então você soma 1 aqui Positivo Mais 3 ali Deu 4 Deu 5 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 Alinha ela agora Igualzinho Deixa 1 em 1 aqui Agora abre um pouquinho Ela O mesmo tanto De cada lado Vai lá Dá uma balançada Dá uma balançada Dá uma balançada A inspeção Aí Tá dando quanto total? Tá dando 4 5 Deixa 3 Vai lá Abre um em cada lado Aí vai Tá 2 e meio aqui Deixa 1 e meio aqui 1 e meio aí Vai lá Aí 1 e meio aqui Olha lá 1 e meio aqui 1 e meio lá Pode apertar agora 1 e meio aqui Vamos apertar agora Seus senhores Vamos fazer o aperto Aqui agora Vamos conferir o volante O volante não se movimentou Mas vamos conferir ele Coloca na panorâmica Agora de novo Olha lá Volante em linha reta Agora Certo? Muito bem Essa manha Foi eu que Eu que desenvolvi essa manha Tá? Foi eu que desenvolvi essa manha Por causa que Por causa que Muitas caminhonetes Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo agora Sempre deu certo Olha Como eu falei pra vocês Eu tive essa ideia É claro Que como toda boa ideia Alguém também sempre teve junto com você Aquela ideia que você acha que é inédita Alguém também teve essa mesma ideia Em algum lugar do Brasil Mas vamos fazer o seguinte Mas vamos fazer o seguinte Vamos sair agora Vamos testar ela Certo? Show de bola Aí Tonico Leva num aparelho que tenha raio laser E pede pro alinhador Fazer essa manha aí Mas ele deve saber também Porque as vezes os aparelhos Eles É Dá alguma diferença Mente como a gente fala na gíria Alguma coisa acontece Por isso que você tem ponto Aferindo o aparelho O que é aferir o aparelho? Você tem um gabarito Você mede o aparelho Ou você mede Faz um alinhamento Que leva num lugar Pra você testar também E as vezes Tá alinhado E o volante tá torto Então a gente faz isso aí Pra acertar ele Tranquilo? Rapaz Já fiz alinhamento Tinha aparelho Ultra Mega Power E o volante sai torto Quem é alinhador sabe Acertar o volante E as vezes dá trabalho Tranquilo? Hora da verdade Hora da verdade Vamos ver aqui Veículo em linha reta Vamos ver Vamos ver se vai ficar reto Vamos ver Deixa eu me posicionar aqui Olha a garbosa vindo aqui Olha a garbosa no corre Olha a garbosa no corre Olha lá Olha lá Que beleza Veículo em linha reta Olha lá Só devagarzinho Olha aí Tá vendo? Volante centralizado Aí Tonico Faz essa manha aí Meu filho Faz essa manha aí Sensacional hein Pô eu tô com os vidros abertos Será que o áudio vai ficar bom? Agora que eu tô vendo Que eu tô com o vidro aberto aqui Senhoras e senhores Já pensou se o áudio não ficar legal Na primeira tomada Que eu fiz com o vidro aberto? Bom Ficou ruim o áudio Mas deu pra entender né? Vamos lá De novo Continuar aqui ó Ó Veículo em linha reta Ó E o volante Linha reta Deu pra entender aí? Então Tonicão Bom Se bem que faz tempo Que eu prometi esse vídeo Pro Tonico Olha 11 e 3 aí 11 e 11 Ó a cabininha baixa A cabine cabecinha de macaco ali Será que o carro elétrico Vai ter 50 anos de estrada Assim que nem aquele caminhão ali? Haha Duvido hein Modelo garboso aqui do Diceu 24 anos de experiência Duvido Aquele carro ali tem mais de 50 anos Aquele é 67 Aquilo a cabine ali 68 Mais 50 anos Daria 2018 Já passou de 50 anos Aquele carro ali 2008 né? Já tem quase 70 anos Rapaz Dá uma certeza É muito também né? É 47 Vamos lá 60 Mais 40 Dá 2000 50 e poucos anos Dá o total Olha aí Olha só Veículo em linha reta E o volante reto Beleza Tonicão Desculpa a demora aí cara Tinha que achar um serviço assim Pra gente fazer No jeito aqui ó A gente fazer No jeito Que nem esse aqui do Diceu Certo? Senhoras e senhores Dá é fazer em qualquer carro Aliás Só na linha Volkswagen Que não dá Tem que ser Qualquer carro Que tenha Duas barras de direção Uma de cada lado Beleza? Todo carro Caminhonete Que tenha duas barras de direção Aí dá pra fazer Esse modelo aqui Que eu me lembro aqui Que não tem duas barras de direção É linha Gol quadrado né? O Golzinho quadradinho É só uma barra de direção De um lado Quando é direção hidráulica aí É duas barras de regulagem E um caminhão antigo 1113 Igual aquele ali Que é a barra também De um lado só Que eu me lembro agora aqui Mas a maioria dos veículos Tem duas barras de direção Em cada lado E aí Dá pra fazer essa manha Show de bola? Uau A vida E aí Tchau, tchau. E vou resumir com duas palavras. Parabéns!